Hoje nós vamos falar as principais tendências do inverno de 2019. Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Wolff e eu sou do blog Investindo Ideias. Eu sempre faço aqui no canal as tendências de cada estação. Porque mesmo que seja outono e inverno, no outono nós temos uma coisa e no inverno nós temos outra. Um bom exemplo pra mim tá sendo, dessa vez, todas as vitrines das lojas. Se vocês perceberem, tem muita coisa que tava super forte no outono, mas que não tava tão forte no inverno. Por exemplo, a estampa xadrez amarela, que tava super em alta. Se você for olhar agora, elas estão saindo aos pouquinhos, tão liquidação. Porque a gente já começou o inverno e principalmente agora, dia 1º. Eu tô gravando no dia 1º, não vai ao dia 1º, mas eu tô gravando no dia 1º de julho. Então, por isso que tá tudo mudando, assim, se você for ver, tá tudo em liquidação. Mas bom, vamos pular essa parte e vamos falar das principais tendências. Vou aproveitar aqui pra pedir pra vocês, por favor, se inscreverem aqui no canal, já deixar o seu like. Porque é muito importante pra me incentivar a continuar gravando vídeos. Então, por favor, por favor, se você tá assistindo aqui aleatoriamente, caiu de paraquedas no meu vídeo. Porque eu vejo os analytics, gente. Muita gente não me acompanha aqui. Então, por favor, se inscreva aqui no canal. A primeira tendência que eu gostaria de falar pra vocês é a tendência de sutiã amostra com blusinha transparente. O que eu mais tenho visto? Eu vi na Yuko, eu vi na Renner, que na verdade são a mesma, né? A mesma franquia. Mas tá vindo com tudo, assim. Se você der uma procurada na internet, você vai ver que a busca por blusas transparentes com sutiã aparecendo deram uma subidinha. Porque é uma tendência que tá chegando aí, tá vindo com tudo. E a gente pode perceber isso nas passarelas passadas. E quem vocês podem perceber que deu um adianto dessa tendência foi a Bruna Marquezine, que apareceu no Lady Night usando uma blusa toda de bolinha, lembra? Transparente, com sutiã aparecendo. Então já foi um indício do que ia acontecer hoje, assim. Esse programa é antigo. Mas só pra vocês terem uma noção de como agora está super forte essa tendência. Animal Print. Principalmente estampa de cobra e estampa de oncinha. Gente, elas voltaram com tudo. Elas já estavam no outono. Se vocês derem uma olhada, já tô lá falando sobre isso. Só que no outono eu tinha visto mais em botas, em acessórios. E agora eu tenho visto em roupa sempre, assim, tá uma loucura, assim. Vestido com estampa de cobra, vestido com estampa de oncinha. Voltou a estar em alto, assim, de um jeito que tá me surpreendendo. Eu não imaginei que fosse ficar desse jeito. Outra tendência que eu tô percebendo é que tá rolando por aí, são laços. Inclusive, no meu... Na minha busca por promoção, tinha lá uma blusa de lã super quente que tinha um laço atrás. E assim, se você for ver, grande parte das roupas estão com laços. Se você não gosta de laço, talvez você não goste tanto, assim, dessa tendência. Mas vale falar aí que os laços estão vindo com tudo. Gente, salopete! Essa loucura que é a salopete. Hoje uma amiga minha virou e falou Ai, Carla, já tentou costurar? Você pode costurar um vestido salopete? Aí eu fiquei... Vestido, salopete... E é redundante, tá, gente? Salopete se diferencia da jardineira por a parte de baixo ser, na verdade, uma saia. Então é muito comum ser um vestido salopete. Você abreviar só pro salopete mesmo. Mas ela está super em alta. Eu vi vários, de vários tipos, jeans de sárdia. Eu tenho, inclusive, uma de sárdia. Vou deixar uma foto aqui, que tem no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, arroba com a Wolf. Vai estar sempre aqui na tela pra vocês. Então me siga lá. Mas eu já tenho e eu amo salopete. Eu estou super feliz com ela chegando. Outra tendência, eu acho que chama jaqueta corta-vento. Mas eu posso estar enganada. Que são aquelas que parecem jaquetes facial, sabe? Bem anos 80. Com uma coisa bem bufante. E das mais diversas cores. Eu vi amarelo. Eu vi prata. E eu vi, assim, em umas três lojas. A matéria está super, assim, ela é bem esvoaçante. E está chegando com tudo. É uma jaqueta que eu não via fazia um bom tempo, assim. Acho que já faz uns dois, três anos que ela bombou. Mas, assim, bombou no Pinterest, mas não tanto na vida real. Mas dessa vez eu acho que ela vai acabar bombando na vida real, sim. E acho que essas foram as principais tendências. As cinco principais tendências de outono e inverno. E se você assistiu até aqui, eu peço pra, por favor, não esquece de deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal pra me ajudar muito na divulgação. E é isso. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Ah, e não esquece. Me conta aqui qual a sua tendência favorita pro inverno de 2019.